Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Terabyte, fechadora com o Super Xandão. Galera, entrem no site da Terabyte e confiram. Todos os acessórios que vocês precisarem pra computador. PC Gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto pra melhorar a refrigeração do seu computador, monitores. Vários kits aqui Gamer pra vocês. Poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay braba de vocês. Tem cupom Super Xandão pra vocês, claro. E o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem. O site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos. Isso aqui? Isso aqui é uma carteira de trabalho. Ontem eu soube que você me citou num debate aí na cidade de São Paulo. E me citou de uma forma pejorativa. Dizendo que o padre Kielma entrou na política em 2022 pra tumultuar. Rapaz, quem tumultua é você. Você tumultua a vida do cidadão paulistano, do povo de São Paulo. Invadindo o prédio, não é? Não é você que é presidente de um tal do movimento MTSP que invade a propriedade privada? Então o tumultuador na história é você. Com as suas ideologias esquerdopatas. Porque você é um socialista comunista. E nós sabemos o que é que o socialismo e o comunismo faz na vida do cidadão. O povo não é bobo. O povo sabe que vocês mentem o tempo todo. Vocês são mentirosos. Todos vocês, socialistas comunistas, são mentirosos. Vocês odeiam a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é Cristo. Deus abençoe o povo de São Paulo. E pra você, só exorcismo mesmo, sabe? Só um santo exorcismo pra libertar a sua cabeça desses pensamentos ideológicos defastos, cancerígenos, que matam a verdade. É, mandou bem, hein? Ó, o padrizão mandou o papo. E aí, Cardão? Ontem as polacas acabaram comigo. Tô morto. Mudando de assunto, hoje tem um inteligentista no canal Alexandre Costa, às 21 horas. Tem como rolar o rock pesado? Depende do rock, irmão. Se não for, se for sem copar, acha um bom pra nós aí, Cardão. Fala pra mim. A melhor vida é a sua namorada do Filipe, o que você jogaria? Antres, mandou cinco reais. Seria melhor eu me jogar. Por que, se me na sequência, eu não vou colocar a pessoa e o risco ali. Que porra de peso. Por que, tudo que você pronuncia, vai poder fazer um restaurante e o que você vai ser pagado. Se fosse a sua decisão, você se jogaria, porque ele não tem nada a ver com você. Se você tivesse que jogar do penhasco Sua melhor amiga ou seu namorado, marido Quem você jogaria? Os dois Por quê? Porque sim Não presta Então é melhor fora da sua vida Melhor, melhor, tá bom assim Rasteira nos dois e tchau Tchau, vai pra baixo Caralho, eu gosto, caralho Para com essa porra O capitalismo, a economia, a ciência Da alocação de máximo de recursos gastos Vamos lá Educação, ciência básica É alocação de recursos gastos? Não, é muito dinheiro É muito dinheiro É complexo do instrumento americano É de mercado? Não, é muito dinheiro Vacina, é muito dinheiro Seu propriedade vai entrar? Não, é Estado É infraestruturas Ó, vocês estão entendendo? Ó, o parada é o seguinte Xandou safado, mandou 5 reais Tudo aquilo que é estratégico Infraestrutura Parte de saúde Indústria Essas coisas Não vão ser Elas não progridem Com base só em iniciativa privada Tem que ter presença do Estado É, vocês estão entendendo Pegando a visão Da importância do Estado Cumprir com o seu papel? Do porquê que teria que haver Uma intervenção Nesse sentido? Então não é Você criar Estado máximo Não é deixar Estado mínimo Isso é conversa de mente Ter capto Não é pró-capitalismo Ou contra-capitalismo Não tem que ser contra-capitalismo nenhum E nem a favor do Estado mínimo Você tem que ser a favor De um Estado necessário Que atue da forma Como ele precisa atuar Naquele momento Só isso É, Nixon, por exemplo Ele estatizou completamente O setor ferroviário americano É setor privado? Não é setor privado Ou seja, o setor privado Hoje ele responde por nada No que serve inovação tecnológica É Estado O dinheiro do Estado Ou seja, eu não defendo O modelo de capitalismo Eu estou falando Como o mundo funciona Como o mundo funciona Para o outro lado Ou seja, o mundo hoje É o que? Eles são vários blocos de capitais Ou seja, Estados Unidos Um bloco de capital Alemanha que é um país De livre mercado Mas que ele levantou Um fundo de 500 bilhões de euros Para proteger as suas empresas Lá com a corrente chinesa Livre mercado Um dos outros é refresco Lógico E o que é o mundo hoje? São esses blocos de capitais Todos que estão ocorrendo Um com os outros Que cada grande Estado Está lá para proteger Os seus blocos de capitais Não está para expor Os seus blocos de capitais É por isso que é falsa a noção Também De que os países que se desenvolveram São aqueles que abriram Sua economia Dá um exemplo Um exemplo de um país Que se solicita um instituto Um grande país industrial Que alcançou Que alcançou Não acredita no criador Não daria certo VLW Nós temos o exemplo Disso daí que ele está falando Só que o exemplo contrário Que foi o que o Brasil fez Desde quando o Collor assumiu A presidência da república O que o Brasil fez? Abriu as pernas Igual uma prostituta Para o exterior Abril Escancarou as indústrias As fronteiras Tanto que a Amazônia Nem é mais nossa Escancarou Começamos a receber Até quinquilharia Como importados Até hoje isso acontece Ó, para vocês terem ideia Presta atenção O que eu vou falar para vocês Na época da pandemia O Brasil importava Máscara Xandão rebola Para mim mandou Cinco reais Sou novo aqui Vi que sua live Cansada O Brasil Importava máscara Máscara Aí a gente faz Uma pergunta O povo brasileiro É tão idiota assim Que não sabe fazer máscara O povo brasileiro É tão idiota Até batata frita O Brasil importa O povo brasileiro Não presta nem Para fazer batata frita Olha só Certo? Importa máscara Cerca de 80% De aparelhagem médica Olha isso É tudo importado Insumos agrícolas Mais de 50% Importa Da Rússia Irmão Brasil Com agricultura Com potencial energético Importa Insumo O país que alimenta Que tem capacidade De alimentar Praticamente o mundo inteiro Irmão Você tem Pesticidas Os caras Traz de fora Irmão A gasolina Você acha O Brasil Importa a gasolina Sendo que tem Petróleo Pra caralho O petróleo Aqui ele sai Bruto Petróleo Bruto Ele vai embora Daqui pra fora Lá Fora ele é refinado E nós compramos De volta Gasolina E como que esses Desgraçados Não entendem Que tem que haver Uma intervenção Do estado Nisso Só o estado Pode corrigir Isso Eu sou da área Da aviação E é exatamente isso Pagamos uma fortuna De ave e gás Gasolina de avião Com motor convencional E aqui se paga Em um aeroclube 8 reais O litro Até mais É isso Entenderam? Vocês entendem? Por que que o brasileiro É escamado? E a gente sempre Vai pagar caríssimo Na gasolina Isso é um absurdo Você tem um país Que tem uma das maiores Reservas de petróleo E você paga isso Daí em gasolina Gasolina no Brasil Se houvesse um governo Um estado sério Que entregasse Pra Petrobras A devida função A gasolina Pra nós Seria praticamente De graça Era pra gente Pagar centavo Na gasolina Aqui Pra abastecer A merda De um carro Isso é ridículo Você acha que o povo Tá preocupado Com essa discussão? Tá nada É faz o M Porra É faz o 22 É faz o L É isso Todos se abraçam Rindo do senhor Que é enganado por eles Mentem com tanta propriedade E com tanto cinismo Que parecem Até dizer a verdade São atores muito bons Em um filme De patifaria Onde a miséria É a verdade E a promessa É a mentira Agosto de 2006 1 de janeiro de 2019 1 de janeiro de 2009 1 de janeiro de 2003 1 de janeiro de 2023 1 ano e 202 dias Atualidade 1 de janeiro de 2026 Prona Restaurado Disse Rubens Gonzalez Que é o Rubão 1 de janeiro de 2000 2 de janeiro de 2020 A segunda é o caso, a primeira é passar reto e... AAAAAAAH! Mano, nós todos sabemos que você é comunista safado pra se fingir por apoiado por Enéas. Sou, sou comunista, sou, seu filha da puta, eu sou, eu vou trazer sua mãe pra ser a comunista! Moleque filha da puta, gado de... uma figa, fica chamando os outros. Só porque eu falei que o William é da hora! Já divulgo também, peraí nessa pora! Deixa eu levar o negócio lá que senão vai ficar fedendo merda aqui. Ô cara!